MJSP Não adianta, concorrença, não adianta Cês vai ficar tentando, mas não vai arrumar nada Essa é a Didi Amanda, Z.O. A mais braba do universo, tá ligado? Quem usa? Vamos! Alemão Valenando Piroca Ha 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 Du 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 Alemão Valenando Piroca Ha 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 Cheio de tesão Cheio de odião Cheio de odião Cheio de tesão Cheio de odião Cheio de tesão Cheio de odião Cheio de odião Os coxos tambo de quarenta Mas pra tá fermo e não tô no setão Alemão Valenada Ha 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 Alemão Valenada que seu poder vai Cheio de odião Embrançadão Surtadão Tô boladão Vem novembra casa bomba Hoje o Belete sacode Vem novinha pra casa bomba Hoje o Belete sacode Bota você pra sentar na Giramba Fica de 4 e tu toma e tu toma Bota você pra sentar na Giramba Fica de 4 e tu toma e tu toma Bota você pra sentar na Giramba Fica de 4 e tu toma e tu toma Bota você pra sentar na Giramba Fica de 4 e tu toma e tu toma Bota você pra sentar na Giramba MJSP Não adianta, concorrença, não adianta Cês vai ficar tentando, mas não vai arrumar nada Essa é a Didi Amanda, Z.O. A mais braba do universo, tá ligado? Quilza, porra! Tema, 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 T Cheio de atenção, cheio de atenção, cheio de atenção, cheio de atenção, cheio de atenção Hoje o tambor de quarenta, mas pra tá fermo e não tô no setão Olha o galalhada, hahaha, olha o galalhada que cê poda vai Cheio de atenção, lembrançadão, surtadão, toboladão Vem novembro a casa bomba, hoje o belete sacode Vem novembro a casa bomba, hoje o belete sacode Bota você pra sentar na giramba, fica de quatro e tu toma atenção Bota você pra sentar na giramba, fica de quatro e tu toma atenção Bota você pra sentar na giramba, fica de quatro e tu toma atenção Bota você pra sentar na giramba, fica de quatro e tu toma atenção Bota você pra sentar na giramba, fica de quatro e tu toma atenção Bota você pra sentar na giramba